Aqui tem, aqui tem a oficina burger e aqui tem o local ideal para o seu happy hour, gente. Hoje a gente separou muitas opções de entradas, de combos de cerveja para vocês verem que é para juntar a turma mesmo e vir para cá, porque tem muita opção, né Ti? É isso aí. Pessoal, na quarta-feira, toda quarta-feira a gente tem desconto de 20% em todas as entradas. E os combos como é que funciona? Você compra 5 cervejas, a sexta eu te dou. Então fica bem legal para um happy hour a partir das 18. Com certeza, gente. Olha só, tem muita variedade de cerveja, é legal mostrar. A gente separou algumas aí, né Ti? Isso aí, temos bastante combos. Combos de Estela, Corona, Rui Garden e combo de original. Isso mesmo, gente. Vamos falar também das opções de entrada também, que tem bastante coisa. Onion rings, esse bolinho aqui que é um sucesso, né? Isso, é o disquinho de pernil, o espeto na carne, stick cheese, fritas, meia fritas e meia onion rings e fritas cheddar e bacon também. Tá vendo, gente? Tem muita opção deliciosa, as cervejas são incríveis. Mas para você que não bebe cerveja, vem numa turma grande. Tem as cervejas e tem também os refrigerantes importados, que eles têm uma variedade enorme aqui na Oficina Burger. Depois de fazer o happy hour, come um lanche também, que eu tenho certeza que você vai amar. As opções são incríveis. Ou seja, gente, um ambiente extremamente agradável. Comida de primeira, bebida também, atendimento incrível. Tá esperando o quê? Não perde tempo. Vem para cá conferir. Telefone e endereço? Endereço Rua Tapajós 232, telefone 4963 2646. Não perde tempo e vem para cá, que aqui tem, não tem? Aqui tem. Vem para cá. Corre para cá. E aí